Música Dá o bem, corre e fecha Música 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 Welcome to Meku, guys! Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o nosso número. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas isso é o que vocês estão lá. Mas isso é o que vocês estão lá. Na Taichung Park. Vamos lá. Se Duffy Duck. Se Minnie Mouse. Na não se vê muito. Porque é muito legal. e se Mickey Mouse então, ele está em um depois, ele tem um aqui, aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui aqui, aqui muito mais aqui, eu não vou fazer aqui, aqui aqui, aqui aqui, aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui aqui, aqui aqui, 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 aqui, aqui Você tem que fazer uma comida para você, você vai falar de si, você vai falar de si. Olá! E aí, o frio? Meio ou o rádio? Ok... E cola? Ou... Fio? Ou... Ou... Milga Tia? Ou... Ou... Coffey? Cappuccino, naté? Col-cola! Col-cola, ok! E... O que é isso? Burger? Burger one? Ou esse burger? É a new sale? Like cheese? Cheese? Ou... Esse? Você não precisa... O que é isso? Só um? Ok O que os rWS do estão lá? Geple Burger RWS Não há nada Não há nada A sua da água? A sua quena é... Um... 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 Do you need any else? Is this cost? For me? Just for $3? Apple pie? Apple pie? One? Here? Here? $5. $5. Okay. $5. $5. $5. $5. $5. $5. Thank you. This is our food for today. We have here... Chicken. Why one piece? It's like two pieces. It's like two pieces. How can I be alive? Ayan. Okay. Rice. Double cheese. Apple pie. And soda. Bon appétit. High five guys. I feel fresh here. I don't know. When I'm not able to see the tub of my shot guys. I feel that you're ready. Unhsized. Gas. 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 Tchau. 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 Tchau.